Olá pessoas, eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal P.U.I. Filme de comédia. Eu falei isso e você pensou em qual filme? As Branquelas. Provavelmente foi em Branquelas, isso mesmo, o clássico. Que todo mundo aqui no Brasil é obrigado a amar ou senão você vai ser espancado na rua. Que que foi? Que que foi? Que que foi? Eu bato nos dois! E de tanto vocês pedirem pra gente falar sobre esse filme, hoje nós vamos comentar aqui As Branquelas, falando o enredo dele e claro, dando a nossa opinião sobre essa obra de comédia tão amada pela nação brasileira. Bora porque tá começando mais um Filmes que Existem aqui no canal P.U.I. E se você não deixar um like no vídeo agora mesmo, eu vou ter um ADP! Quem pegou, pegou. Todo mundo pegou. O Brasil inteiro pegou. Hoje a gente tá aqui pra falar sobre As Branquelas, mas antes disso... Segura o meu pulo! E se liga nessa dica. Hoje em dia, pra empreender, você precisa estar atualizado. E é aí que entra a Nuvem Shop, a maior plataforma de e-commerce da América Latina. É disso que eu tô precisando. Na Nuvem Shop, você encontra tudo o que precisa pra montar um e-commerce bonito, otimizado e funcional. E além disso, você ainda tem uma rede de parceiros gigantesca que vai ajudar você a vender mais e melhor. Tá aí uma ótima ideia! Você tá pensando em colocar seu próprio negócio? A Nuvem Shop te ajuda. Você já tem um negócio, mas ele é pequeno? A Nuvem Shop te ajuda também. Agora você é um gigante do mercado? A Nuvem Shop tá aí também, cara. E o melhor, você pode testar a plataforma do Nuvem Shop por 30 dias totalmente de graça. Isso mesmo, no link que tá aqui na descrição, você ganha 30 dias de graça pra testar a Nuvem Shop. Você recebe 90 dias de isenção da tarifa de vendas e ainda tem 25% de desconto na primeira mensalidade. Cara, é uma oportunidade incrível pra você que quer ter um e-commerce. E se você não clicar nesse link, eu juro, eu vou ter um ADP aqui mesmo. E se você não sabe o que é um ADP, é um ataque de pelanca. Não, 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 não tenha um ADP agora. Os irmãos Wayans são cinco sujeitos que são irmãos, como o nome sugere. E eles são conhecidos por filmes besteirol, que geralmente envolvem essas piadas de cunho meio duvidoso. E o primeiro sucesso deles foi em 1995, com a série de TV Dupla do Barulho, que tinha o Shaw e o Marlon Wayans. Irmãos, como o nome sugere. E assim, a comédia dessa série é boa? Acho que sim, dá pra dar uma risada. Ué, e o maluco não pode entregar a parada mais tarde? Mas os irmãos Wayans estouraram mesmo no ano 2000, quando eles fizeram Todo Mundo em Pânico, e deram origem a essa saga que ficou muito popular em todo o mundo. Especialmente aqui no Brasil, onde esses caras ficaram muito famosos. E a partir desse momento, todos os filmes que eles lançaram foram um grande sucesso por aqui. Como Inatividade Paranormal, 50 Tons de Preto e tantos outros. Até quando eles trabalhavam com série, dava muito certo. Aquela série Eu, a Patroa e as Crianças, pertence a esses irmãos. E todo mundo aqui no Brasil ama. Hum, é mesmo! Mas eu me arrisco a dizer que o filme mais lembrado dos Wayans foi lançado em 2004, e é As Branquelas. Filme esse que é dirigido pelo Keenim Ivory Wayans, e escrito por seis bonecos. Entre eles, três dos irmãos Wayans. As Branquelas. O filme começa mostrando dois agentes do FBI. O Kevin e o Marcos. E eles estão disfarçados ali numa loja, tentando pegar uns caras que são os bandidos. E eles estão com aquelas roupas características, sabe? Fazendo aquele personagem de estereótipo, falando várias coisas bem rapidinhas. E acontece um grande assalto ali, e eles são obrigados a parar a galera. Ele diz! FBI, vocês estão presos. Ele vai fugir, hein? Não vai não. O problema é que eles prenderam os caras errados, porque eles estavam ali, a paisana, tentando capturar os traficantes, porém, não eram aqueles caras, e sim outros caras que chegam logo depois. Esquece, loja é nada. Nessa abertura, já dá pra entender o tom do filme, porque os irmãos estão ali disfarçados, fazendo um personagem latino, e é o humor do exagero. Caras e bocas, frases estranhas no meio, falando rapidinho. Então já pega muito bem, como é que vai ser o tipo de piada que nós vamos ver. E se você não gostou disso aí, dificilmente você vai gostar do filme, né? Aqui! Vandalamela! Ali na guandalamela! É, porque dois agentes do FBI disfarçados ali, numa missão secreta, eles jamais se comportariam de uma maneira tão extravagante quanto o Marcos e o Kevin se comportam. Então você precisa ter uma certa suspensão de descrença, você precisa passar por cima disso pra poder aproveitar o filme. E essa cena inicial aqui, eu diria que é uma das cenas mais exageradas de todo esse filme, sabe? Porque ela é realmente muito tosca. Não tem graça nenhuma esses dois caras aqui falando como dois mexicanos e fazendo aquelas caras e bocas, e a atuação deles é horrorosa. Jesus! Como se chama? Papi, como se chama? Que viagem é essa, véi? Assim, eu vou dizer que a cena não é muito engraçada, mas eu até que dou risada e dou um esforço pela dublagem, que pra mim é o que salva. Exatamente. Quando entra as vozes dos dubladores falando as falas e tal, os trejeitos, aí eu acho engraçado porque ver essa cena aqui no áudio original é torturante. Aqui, Paulo! Venha cá! Aqui, Negrito! Come! Para comigo! Para comigo! Para comigo! Para comigo! Para comigo! Para comigo! O Marcos e o Kevin são punidos por ter feito essa cagada. O chefe dele chega e fala vocês vão ter que cuidar agora de uma tal de Brittany e Tiffany Wilson. Elas estão indo lá para um final de semana dos ricaços e vocês vão ter que fazer o serviço de guarda-costas. Meu nome é Kevin Cotter. Já dou um rosto dos Negros Unidos. Tá show? O quê? E ninguém tá afim de fazer essa função porque as gurias são insuportáveis. Mas é uma punição, eles merecem. E também tem todo um perigo envolvido porque essas duas patricinhas elas são possíveis vítimas de uma série de sequestros que tá rolando, entendeu? Tão suspeitando que elas serão sequestradas. Então, o Kevin e o Marcos vão buscar elas no aeroporto, estão levando elas de carro quando eles sofrem um acidente. Eles encaram alguns percalços ali na viagem e as garotas acabam sofrendo alguns cortes no rosto. E aí elas decidem que elas não vão aparecer em público com o rosto do jeito que tá. E eles dois podiam deixar a situação quieta, deixar as duas no hotel, mas daí talvez eles perdessem o emprego. Então, qual é a solução dos dois? Se disfarçar de Tiffany e Brittany Wilson e fingir que eles são elas. E aí, meu amigo, aquela velha história. Faz sentido isso? De jeito nenhum. É a total comédia do absurdo. É tu encarar que uma situação impossível de acontecer está acontecendo. E claro, a gente não tem como buscar lógica nisso aqui porque é um filme de comédia. Então tu vai ter que encarar essa parada que é completamente abstrata. E aí, como é que o filme faz para resolver isso? Como é que vamos deixar esses caras parecidos com as garotas? Doutor Hollywood hoje, onze da noite. Todo o processo de maquiagem desse filme foi feito pelo Greg Cannon, que é o mesmo cara que fez o Robin Williams em uma babá quase perfeita e que trabalhou em um máscara. E ele tinha a capacidade de deixar os dois atores mais parecidos com as atrizes. ele realmente conseguiria fazer isso. Porém, os produtores e a galera por trás do filme falou não, deixa eles meio tosco porque é engraçado. E pra mim tá ok, funciona. É, tá bom. Funciona. Porque o que é que acontece? Como eles agora viraram as garotas, eles têm que começar a agir como elas. Então eles reparam naqueles trejeitos delas, super malucas, gesticulando, e eles tentam repetir. E sabe por que que eu acho que é interessante o fato deles terem mantido essa maquiagem não tão perfeita? É porque esse filme aqui realmente abraça os absurdos. Sabe? Pra mim, me incomodaria se eles tentassem fazer algo muito parecido. Porque é melhor assim, sabe? É pra ser meio tosco. É que o filme é galhofa, entendeu? Esse é o filme que assim, ele é bom. Eu acho que não. Quê? Eu acho que eu não posso dizer que ele é bom porque ele tem vários problemas de produção e tudo mais, mas é uma comédia e se você aceitar o fato que ele é uma galhofa total, você tem uma chance de se divertir, entendeu? Agora, se você começar a olhar o filme e falar, mas isso é impossível, e se não tem como acontecer? Não vai dar. Como não perceberam que não eram as garotas? Cala a boca, vai tomar no cu. Bom, agora Marcos e Kevin são, na verdade, Brittany e Tiffany Wilson. E quando eles chegam lá naquele hotel, lá no Hamptons, eles têm que se portar como se fossem as garotas. Eles tentam imitar os trejeitos dela. Então, eles chegam ali no hotel e têm que entregar a carteira de identidade. Aí o pessoal começa a olhar a carteira, começa a olhar pra elas, começa a desconfiar e tal. Aí elas começam a dar um xilique pra ver se param com essa parada. E aí que vem a expressão ADP, o grande ataque de pelanca. Eu vou ter um ataque de pelanca. Porque o dublador dá essa parada de tentar fazer a voz fina. E às vezes ele escapa o negócio rouco da voz dele. E aí, engraçado, é bom. É tudo protocolo. Eu vou ter um ADP. Ela vai ter um ataque de pelanca. Eu quero escrever uma carta. Você vai se ferrar, sabia? Os agentes disfarçados então conhecem as amigas das irmãs Wilson. Inclusive, elas olham e falam mas peraí, o que aconteceu com vocês? Por que vocês estão tão altas? E aí elas... Ai, preenchimento no joelho. É uma coisa nova. Fizemos os joelhos. Dá pra mudar isso? Dá pra ser bem que precisa. Precisa! Entendeu? Tipo, o filme sabe que é ridículo e que obviamente qualquer pessoa que visse uma do lado da outra ia saber que não é a mesma pessoa, né? É, e ele acaba abraçando isso. Então isso funciona pra quem está assistindo. O que também funciona é que além das amigas das Wilson eles conhecem as inimigas as Vandergeld e aí elas começam numa discussão de egos pra ver quem é a patricinha mais patricinha e nesse momento rola aquela que talvez seja uma das cenas mais lembradas desse filme que é a discussão porque eles começam a fazer várias ofensas não, porque você é isso você é aquilo até que a discussão entra na esfera da mãe e os agentes largam a famosa piada sua mãe é tão velha que sai leite em pó das tetas dela. sua mãe é tão velha que sai leite em pó das tetas dela você mamava assim e assim eu já vou adiantar que eu não sou um fã desse filme como todo brasileiro é mas essa cena aqui me cativa bastante eu acho engraçada essa troca de uma falando uma coisa e a outra falando outra porque as Vandergeld mandam uns papinhos tipo aí essa mãe compra numa loja de pobre e aí a outra pega e manda um bagulho que é muito mais agressivo então essa troca de humores é legal mas diga-se de passagem essa piada não foi criada pelos irmãos Wayans ela foi copiada de uma outra humorista que já havia dito a mesma coisa na década de 90 mas uma coisa que ela não falou é uma frase que o dublador sabiamente colocou e ela fica meio perdida porque ela fica abafada mas é a seguinte frase se é pra meter a mãe no meio eu meto no meio da tua e isso eu acho genial além dessas garotas o Kevin e o Marcos também conhecem Latrell Spencer um jogador de basquete que tá ali no local e se apaixona pela Tiffany que no caso é o Marcos e aí rola um leilão pra ver quem vai jantar com essas garotas e o Latrell vai lá e dá o maior lance 50 mil dólares à vista vendida não compra esse jantar e enquanto ele tá se envolvendo ali com a questão da Tiffany o Kevin tá tentando conquistar a Denise uma repórter e essa subtrama do Kevin da Denise é um porre é um porre essa cena entra no meio da cena do Latrell que é maravilhosa e ela não tem tanta graça então a gente só fica esperando ela terminar pra voltar pro Latrell afinal eles vão até a casa lá do Latrell ele tem um cachorro o cara tem que escapar a única cena boa disso tudo pra mim é quando eles chegam na casa e a mulher fala quem que é esse cara aqui no quadro ele é o meu treinador você botou seu treinador na sua parede pois é só pra me dar inspiração sabe é que um dia eu quero ficar igual a ele e a posição do nosso querido Latrell é ele deitadão com uma sunga de texugo mas é no meio desse encontro que o Kevin tem que ele começa a descobrir uma conspiração envolvendo a família Vandergeld parece que eles estão quebrados e aí talvez tenha algo obscuro por trás disso mas vamos ao que interessa que é o Latrell saindo pra jantar com a Tiffany eles entram no carro e ele fala assim ah você quer escolher uma música e a Tiffany que na verdade é o Marcos fala eu escolho mas eu acho que você não vai gostar da música e aí começa a tocar a música Thousand Miles e isso é maravilhoso isso daqui é maravilhoso isso é maravilhoso porque ver o nosso querido Latrell cantando essa música é impagável e o Terry Crews por incrível que pareça ele conseguiu transformar essa música num ícone cara porque a interpretação dele é muito boa velho entendeu ele faz assim com a boquinha é tão meigo é muito fofinho e depois eles vão jantar e essa cena de janta é um pouco nojenta o que acontece o Marcos tá fazendo de tudo pra evitar o Latrell só que o Latrell tá completamente apaixonado então o Marcos começa a comer começa a rotar começa a mostrar a barriga e tem um pelo na barriga dele e tal só que às vezes é meio nojento porque ele fala de boca aberta e tal e os irmãos Wayan sempre foram conhecidos por fazer esses filmes esquetes então todo mundo em pânico são várias esquetes tudo mais e até tem um fio narrativo ali no meio mas ele é bem perdido assim as branquelas ainda tem um fio narrativo um pouco maior entendeu eles tentam seguir essa história mas não é isso que importa pra quem tá assistindo e não é isso que faz esse filme ter alguma coisa interessante são sim os momentos em que esses dois o Marcos e o Kevin tentam convencer as pessoas de que eles são mulheres entendeu então antes desse jantar o pessoal vai comprar roupas pra que essas garotas tenham como se vestir e ali rola uma cena de que o pessoal tenta botar uma roupa 38 num cara gigantesco é porque o que acontece a mulher tem esse lance ela não quer botar uma roupa muito grande então o cara fala não vai ser o 38 o calçado 36 agora só faltam os sapatos que tamanho você calça? 44 será que você descola um 38? o que? e aí ele tenta colocar essa roupa mas é impossível e aí rola aquela cena onde explode um botão como se fosse uma bala num vidro ainda tem os momentos em que as amigas das Wilson começam a conversar sobre sexo com os dois caras disfarçados e ali eles começam a tentar dar uma curva nelas mas as coisas que eles falam não fazem muito sentido e também tem a boa e velha piada com o cocô né afinal peido e cocô é tipo um pilar essencial que sustenta as comédias dos Wayans e aqui a gente vê uma cena da Tiffany que é intolerante a lactose comendo algo que tem queijo e aí ela sofre as consequências e esse é o tipo de piada que resulta apenas em dois sentimentos ou você odeia ou você adora não existe meio termo não tem como ficar indiferente vendo uma pessoa peidar e abrir as pernas e Léo cocô é o teu ponto fraco cocô eu gosto de cocô quero que eu gosto e tu não riu não ri cara não ri cara se um filme tem uma cena de cocô e não faz o Léo rir algo está errado vai ter que procurar um médico depois daquela informação que a jornalista passou os investigadores começam a entender que o angu o caroço desse angu está ali nos Vandergeld e eles começam a investigar isso aí o problema é que no meio desse processo outros agentes do FBI descobrem que eles estão disfarçados de mulheres entendeu e aí rola toda uma treta e eles acabam sendo demitidos e no meio desse rolê todo acontece uma festa e a gente tem que falar da cena que o lateral dança porque senão todo mundo aqui vai comentar ó meu Deus como esqueceram da cena do lateral dançando sim tem a cena do lateral dançando e ele dançando é maravilhoso porque ele é gigantesco de forte e os movimentos dele são muito bons e aí não tem como não gostar ele dança bem né pô e depois ele é agora só falta uns 80kg de músculo mas a dança eu tenho a dança tu tem o difícil tu conseguiu já ah ele usa drogas bebe demais e vai dormir por engano com um cara que tava no filme o Leonardo DiCaprio cheirado bom dia floca de neve mas vamos pro terceiro ato do filme que é o que importa vai rolar um desfile de moda horroroso lá com um monte de gente e essas irmãs eram pra estar lá naquele desfile entendeu elas iam utilizar as roupas e fazer aquele show só que né os irmãos foram expulsos da polícia e eles resolvem ir lá por eles mesmos sabe não precisa de polícia a gente vai resolver isso nós mesmos eles estão sentindo que os Vandergeld vão atacar eles vão até lá e esse terceiro ato do filme que envolve mais a história a resolução do crime ele perde muito com relação ao momento em que são só os dois tentando se passar por mulheres entendeu aliás nesse terceiro ato também voltam as garotas as gêmeas reais que elas estão vendo na televisão e elas olham cara como é que nós estamos lá se a gente tá aqui ai meu Deus estão se passando pela gente e elas vão até o negócio lá desfilar também aí são quatro irmãs e nesse rolê o Marcos e o Kevin acabam sendo chamados pra subir na passarela só que aí aparecem as verdadeiras irmãs Wilson e falam opa são impostoras e o senhor Vandergeld aproveita toda essa treta pra realizar o seu grande sequestro o problema é que além de levar uma das irmãs Wilson de verdade ele leva um dos agentes o que resulta em muita lutaria e brigação aí é gancho no queixo jogando pessoa em um monte de taça de vidro tá ruim isso aí hein ô ô ruim demais isso é turma do Didi né isso é turma do Didi acontece o Kevin se jogando na frente de um tiro para proteger a Denise a repórter para a qual todos nós cagamos e andamos acontece o Tlatel se jogando na frente de um tiro que ia pegar na Tiffany e protegendo ela pra depois descobrir que na verdade era o Marcos e só uma rápida menção que o Terry Crews ele é um cara tão carismático que todo momento em que ele aparece é um momento feliz entendeu porque ele é um cara muito legal não tem como dizer não pra esse homem e eu acho que é muito importante a gente frisar de novo que a graça desse filme aqui uns 60% tá na dublagem bateu uma salva de palmas aqui pro profissional uns 80% tá na dublagem uns 80% os irmãos Wayans atuando é uma parada sofrível cara atuando como comédia ah sim eles já tiveram seus projetos que deu certo tudo mais ok mas é muito ruim cara uma hora dessas tenta assistir esse filme aqui legendado pra você ver não apesar dos tiros tudo fica bem no final o pessoal prende lá os Wondergeld aí o Latrell fica decepcionado ao descobrir que a Tiffany na verdade é o Marcos e assim ele é negro e aí ele não gosta dessa informação ele fica brabo calma eu sou agente federal e tava disfarçado escuta aqui negão ninguém avisou que esta é uma festa branca no fim da história os dois agentes voltam pro FBI eles se dão bem com todas as pessoas do universo os casais se reatam e eles se encontram com as amigas das Wilson que dizem assim era muito mais legal sair com vocês do que com elas então eles combinam de fazer compras novamente juntos qual é que isso claro que a gente vai sair que isso é vamos juntar todo mundo e vamos as compras as branquelas custou 37 milhões e gerou 113 ou seja fez grana fez tanta grana assim não na verdade até que lucrou mas não o sucesso que esse filme teve porque todo mundo na face do Brasil na verdade não da terra conhece as branquelas entendeu porque esse filme foi um grande sucesso nos DVDs depois passando na televisão todo mundo guarda esse filme no coração eu gosto de você eu amo você menos a crítica obviamente que deu avaliações muito negativas para as branquelas filme que inclusive concorreu foi indicado a 5 prêmios framboesa de ouro incluindo o de pior filme coisa que ninguém se importa porque framboesa de ouro a p*** que pareu ninguém se importa e assim a principal reclamação dos críticos é que o humor do filme é muito bobo e é verdade eles também falam que a trama é muito rasa e é verdade eles falam que algumas atuações são sofríveis e é verdade então o que acontece esse filme aqui é aquela parada meio de amor que você tem que você viu quando era criança que você deu risada que a dublagem te encantou tem alguns elementos que podem fazer esse filme ser positivo para ti mas quando tu analisa ele como um filme e a função do crítico é isso entendeu o crítico não tem esse negócio do juízo de valor sobre alguma coisa que supostamente ele amou e abraçou ele e tratou ele bem ele vai analisar a parada como uma obra cinematográfica e quando tu analisa as branquelas como uma obra cinematográfica ele é um filme ruim é simples só me resta concordar meu nome é Ari eu não tô nem aí e assim se eu tivesse que olhar com um olhar crítico eu ia dizer filme ruim mas tirando essa parada de lado e absorvendo a comédia tem cenas que me fazem rir tem algumas cenas que te fazem rir tem algumas cenas que me fazem rir esse filme aqui é muito curioso porque assim os irmãos Wayans eles tem um humor muito característico a gente já viu isso em Todo Mundo em Pânico lá eles se beneficiavam das obras originais a partir do momento que tu tem referência de alguma coisa que a gente já criou o afeto com algum outro filme se torna mais fácil parodiar as coisas aqui eles tem que fazer a parada do zero pra mim esse filme funciona quando ele tenta fazer aquela emulação os caras tentando se passar pelas garotas e passando por uma ou outra situação que eu acho até engraçado entendeu mas ele enquanto filme realmente é um filme muito fraco que tem um roteiro muito ruim e tem os irmãos Wayans que na minha opinião são péssimos eu acho o cara que faz o Marcos ele me incomoda muito a atuação dele pra mim é horrorosa quando começa o filme e tem aquela cena deles como mexicanos fazendo caras de bocas na loja puxa é o tipo de cena que me afasta do filme é bem exagerado as caras que ele faz é bem exagerado mas o Eddie Murphy ou o Jim Carrey conseguem fazer esse exagero ser bom e esses caras não conseguem não conseguem né eles são salvos pela dublagem gente esse filme só funciona no Brasil por causa da dublagem em nenhum outro lugar do mundo isso aqui funciona porque é uma merda a dublagem salva isso aqui gente é um filme ruim sério mesmo cara você é muito foda pra mim as branquelas ele tá na categoria filmes que existem mas ele também tá em outra categoria que eu acabei de inventar que é a de dá pra rir as branquelas dá pra rir então é isso pessoal esse foi mais um vídeo do canal PeeWee pode comentar aqui todo o seu ódio de cima da gente porque a gente não ama esse filme a gente tá aqui pra ouvir mesmo pode falar e comenta o que você acha do filme também deixa um like no vídeo se inscreve no canal e manda esse vídeo pra todo mundo que você conhece e não se esquece por favor de seguir a gente lá nas redes sociais onde tem votações pra definir os conteúdos aqui do PeeWee e também de ouvir o PeeWeeCast o podcast do canal PeeWee onde a gente traz convidados incluindo críticos incluindo pessoas que amam as branquelas pra gente ter outras opiniões além das nossas entendeu lá no PeeWeeCast você vai encontrar pessoas que amam as branquelas eu não te julgo por amar esse filme não me julgue por não amá-la sábio tchau